RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um exemplo sobre erros ao encontrar pontos de inflexão. Este exemplo diz o seguinte. Olga foi solicitada a encontrar onde f igual a elevado à quarta potência tem pontos de inflexão. Esta aqui é a solução dela. O exemplo pede para olhar a solução de Olga e dizer se ela está correta. Caso não, qual foi o erro dela? Então, pause este vídeo aqui e veja se você consegue descobrir isso sozinho ou sozinha. Ok, vamos observar o trabalho dela aqui agora. Então, aqui, na primeira etapa, ela está calculando a primeira e a segunda derivada da função. A gente consegue calcular a primeira derivada utilizando a regra da cadeia. Assim, temos 4 vezes x menos 2 elevado a 4 menos 1, que é 3. E isso vezes a derivada interna. A derivada de x menos 2 é 1. Sendo assim, temos que realmente a primeira derivada está correta. Agora, a gente calcula a segunda derivada também. E utilizamos a regra da cadeia para isso. Temos aqui que a derivada da função externa é 3 vezes 4, que é 12, vezes x menos 2 elevado a 3 menos 1, que é 2. E isso vezes a derivada da função interna, ou seja, a derivada de x menos 2, que novamente é 1. Sendo assim, também temos que a segunda derivada está correta. Então, a etapa 1 realizada por Olga está certinha. Chegamos à etapa 2 e vimos que ela disse que a solução para a segunda derivada da função ser igual a zero é quando x é igual a 2. Bem, isso parece certo. A segunda derivada é 12 vezes x menos 2 ao quadrado. Queremos que isso seja igual a zero. Isso só vai ser verdadeiro quando x for igual a 2. Então, a segunda etapa está boa. Agora, vamos observar a terceira etapa. Na etapa 3, ela diz que f tem um ponto de inflexão em x igual a 2. Então, ela está baseando isso apenas no fato que a segunda derivada é zero quando x é igual a 2. Ou seja, de que f duas linhas de 2 é zero. Porém, temos um problema com essa afirmação, porque o fato da segunda derivada ser zero em x igual a 2 apenas faz o 2 ser um bom candidato a verificar. Mas não podemos dizer imediatamente que temos um ponto de inflexão aí. Não se esqueça que um ponto de inflexão é onde a concavidade se altera. Ou seja, a função deixa de ser côncava para cima e fica côncava para baixo, ou deixa de ser côncava para baixo e vira côncava para cima. Falando isso na língua da segunda derivada, isso significa que o sinal da segunda derivada se altera quando atravessamos o ponto que é candidato a ponto de inflexão. Ou seja, para esse caso, quando atravessarmos o x igual a 2. Mas para saber isso, temos que realizar um teste. E para fazer esse teste, precisamos observar alguns valores de alguns intervalos. Então, vamos pensar sobre o intervalo quando vamos do infinito negativo até 2. E também vamos pensar no intervalo onde vamos de 2 até o infinito positivo. Bem, agora você pode testar alguns valores aqui desses intervalos. Com isso, você pode pensar sobre o sinal da segunda derivada e com base nisso pensar na concavidade de f. Então, vamos pensar no que está acontecendo aqui. Vamos fazer um teste aqui com um valor. Vamos fazer um teste com 1, que está nesse intervalo aqui. E também vamos fazer um teste com o 3, que está nesse outro intervalo aqui. Fazendo com 1, aqui na segunda derivada teremos 1 menos 2 elevado ao quadrado. Dentro do parênteses, teremos menos 1. Mas, ao elevar ao quadrado, teremos 1 positivo. Aí, ao multiplicar isso com o 12, teremos 12 positivo. Então, o sinal da segunda derivada aqui é positivo. Agora, vamos tentar com o 3. Ao tentar com o 3, teremos 3 menos 2 ao quadrado, que é 1 positivo. E aí, teremos isso aqui vezes 12, que também vai ser 12 positivo. Então, também teremos a segunda derivada sendo positiva aqui nesse intervalo. Então, teremos aqui, antes do candidato a ponto de inflexão, que é 2, a função sendo côncava para cima. E aqui, depois do x igual a 2, teremos a função ainda com a concavidade voltada para cima. Pelo menos aqui nesses valores de teste, parece que cada lado aqui de 2 temos um sinal da segunda derivada sendo positiva. Na maioria das vezes, você só precisa encontrar valores mais próximos do valor que é candidato. Mas, se você olhar a segunda derivada aqui, você pode ver que isso nunca vai ser negativo. Na verdade, isso é verdade para qualquer valor diferente de x igual a 2. Olha só aqui, mesmo se x menos 2 for negativo, você vai elevar esse valor ao quadrado. E isso vai tornar o número positivo. Depois disso, a gente vai multiplicar esse valor por um número positivo. Portanto, para qualquer valor diferente de x igual a 2, o sinal da nossa segunda derivada é positiva. Isso significa que ela sempre será côncava para cima e que nós realmente não temos um ponto de inflexão em x igual a 2, porque não estamos trocando de sinal aqui à medida que passamos de valores menores que x igual a 2 para valores maiores que x igual a 2. Nossa segunda derivada não está mudando de lado. Então, mais uma vez, isso aqui está incorreto. Na verdade, não temos um ponto de inflexão em x igual a 2, porque a nossa segunda derivada não muda de sinal conforme atravessamos x igual a 2. E isso significa que a nossa concavidade não se altera. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!